e da postura da mídia que, de alguma forma, normaliza esse tipo de coisa. Passa pano, não trata como um escândalo que deveria ser e que seria, se fosse o contrário, se fosse um republicano tentando alvejar uma candidata democrata. Bora lá então, vamos começar falando disso que eu chamei a atenção aqui no início, que foi a tentativa de assassinato de Donald Trump, pois é, aconteceu de novo, não é notícia repetida, não estou me referindo àquele tiro que pegou na orelha dele durante o comício, não, aconteceu de novo, as autoridades prenderam no final de semana um homem que planejava matar o ex-presidente, o atual candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele se preparava para atacar Trump no campo de golfe, onde o republicano treina, onde ele pratica o esporte nos Estados Unidos, mas acabou sendo detido pelas autoridades antes que isso acontecesse, felizmente. Queria te ouvir, Constato, sobre esse episódio, será que tem alguma coisa de errado nos protocolos de segurança? Afinal de contas, como é que um candidato à presidência que tem, ou que seria de se esperar pelo menos, o que há de mais sofisticado em aparatos de segurança, inteligência, a seu favor, como é que em um intervalo tão curto de tempo acontece em duas tentativas assim, uma hora deixa de ser tentativa, uma hora vai se dar na prática? Pois é, o que muita gente aqui teme, e tem os memes que mostram como o governo Biden barra Harris cuida da segurança do Trump, colocando um biscoitinho na porta como cadeado, digamos assim. Olha, Brown, é muito preocupante, é óbvio que nós temos que, de alguma forma, responsabilizar a retórica cada vez mais agressiva dos próprios democratas. Se você passa oito anos repetindo que o sujeito é um Hitler reencarnado, que ele vai destruir a nação, que ele vai perseguir minorias, ignorando o que ele esteve no governo há pouquíssimo tempo e não aconteceu nada disso, pelo contrário, entregou bons resultados. E num país de 330 milhões de pessoas, vai ter um ou outro maluco que vai querer bancar o salvador da pátria, da democracia, é óbvio que você está, de alguma forma, instigando. Fosse o contrário, fosse um sujeito que doou para a campanha republicana, que veste a camisa do movimento do maga do Trump tentando matar a Kamala Harris, o mundo ia parar, a imprensa ia falar disso o tempo todo, ia culpar o presidente por sua retórica agressiva, o discurso de ódio e blá blá blá, mas como o alvo é o Trump, eles não fazem nada disso. Pelo contrário, você mencionou aí a outra tentativa, e tem que lembrar que não é a mesma, porque são oito semanas de distância apenas, você não encontra mais quase notícias sobre esse atentado que um tiro de fuzil pegou a orelha do Trump, e por milagre ele está vivo. Isso sumiu, sumiu das reportagens, inclusive restam várias dúvidas, não está esclarecido exatamente o que aconteceu ali, temos questões ainda em relação à incompetência, na melhor das hipóteses, do serviço secreto, cuja chefe foi demitida depois de muita pressão, pediu para sair, renunciou do carro, mas restam várias dúvidas. E aí vem no espaço de menos de dois meses, uma nova tentativa, ninguém leva ali para o campo de golfe, onde todo mundo sabe que o Donald Trump joga, inclusive pertence a ele, ligado a Mara Lago, sua propriedade, um fuzil AK-47 ou similar, para caçar pato. Então era óbvio que o sujeito queria alvejar e matar o Donald Trump, ele tinha uma GoPro para filmar provavelmente o seu feito, era um sujeito meio malucão, ligado à causa da Ucrânia e tudo mais, e que doou para a campanha democrata. E aí vem uma notinha da Kamala Harris, não aceitamos violência na política, não tem espaço, mas eles estão há muito tempo batendo na tecla de que o Trump é o Hitler. Então, de novo, Brown, precisamos falar sobre isso, precisamos apontar o dedo para os democratas que insistem em enxergar, de forma paranoica, ameaças fantasmas à direita, e que estão, de alguma forma, instigando esse tipo de coisa, se se tratar mesmo de dois malucos isolados, dois lobos solitários, que nem tentam falar que o Adélio Bispo foi no Brasil. Veja, ambos, mais uma coincidência esquisita, não quero vestir chapéu de alumínio nem ser leviano, ambos participaram de comerciais da Black Rock, aquele grande fundo do globalista, o Flint. Então são coincidências da vida, mas precisamos falar da segurança do Trump, incompetente, na melhor das hipóteses, precisamos falar da retórica democrata, que instiga a loucura, na melhor das hipóteses, e da postura da mídia, que de alguma forma normaliza esse tipo de coisa. Passa pano, não trata como um escândalo que deveria ser, e que seria, se fosse o contrário, se fosse um republicano tentando alvejar uma candidata democrata. Bom, deixa eu trazer aqui para a conversa também o nosso Ricardo Salles, ele já entrou, já está aqui conectado. Ô Salles, e queria falar um pouquinho da figura do Trump, né? Afinal de contas, ele não seria tão visado se ele não estivesse próximo da vitória, como a gente está vendo, e se ele não fosse uma figura tão importante, relevante, né? As pessoas estão vendo nele ali uma possibilidade de mudança que os adversários também veem, né? Se ele fosse alguém inexpressivo, ou alguém que não oferecesse perigo para essas pessoas, elas não estariam tão interessadas assim na morte dele, tão desesperadas com essa possibilidade de volta dele à Casa Branca. Queria te ouvir sobre isso. Você também espera um efeito transformador? Em que medida, com que impactos dessa possível vitória do Trump nos Estados Unidos chegaria até nós aqui no Brasil também? Por exemplo, Salles? Boa noite. Bom, boa noite, Obran, Rodrigo e a todos. Não, não há dúvida. A vitória do Donald Trump muda o mundo, não muda o Brasil, muda o planeta. O planeta vai mudar com o Donald Trump presidente. Principalmente um Donald Trump, depois de ter sido perseguido do jeito que ele foi, depois de ter visto os seus correligionários, as pessoas que o apoiam, serem tão perseguidos pela máquina estatal americana, pelo sistema nos Estados Unidos. O Brasil vai ter impacto brutal, positivo, não há dúvida, com a eleição do Trump. E o planeta, por sua vez, também. É interessante... E acho que travou ali o Salles... Ou voltou, Salles? Você ia falar que o interessante é... Toda vez que você tem um líder forte com o Donald Trump no governo, o mundo fica mais seguro. O pessoal mais esquerdo diz, não, é um absurdo, esse cara é um perigo para a democracia. Não, é o contrário. Perigo para a democracia é você ter um governo fraco, como o do Joe Biden, que não inspira confiança em ninguém, e, portanto, o Putin faz o que quer, o chinês faz o que quer, o venezuelano faz o que quer, e é assim por diante. Quer dizer, você ter um presidente forte, com uma máquina forte, com uma máquina americana, na mão de um presidente que sabe se colocar, sabe se posicionar, isso é uma garantia de estabilidade para o planeta. Ninguém vai fazer graça mais. Isso serve para tudo, para o Oriente Médio, para os terroristas lá que estão atacando Israel, e por aí vai. Então, eu acho que a vitória do Trump tem impacto positivo, mundial, e no Brasil, sem dúvida nenhuma, um impacto enorme. Ô, Consta, e há quantas anos dessa corrida, o Trump ainda mantém esse favoritismo? Porque aqui no Brasil, e aí é uma boa janela até para você explicar isso para a gente, o que a gente vê são, vira e mexe manchetes com pesquisas, mostrando Kamala à frente, ou até com uma vantagem em votos totais. Só que não é esse o sistema americano, se fossem votos totais, o próprio Trump teria perdido lá atrás, para Hillary Clinton. Então, em que medida a gente deve se basear nessas pesquisas? Será que elas conseguem refletir a realidade, e com essas particularidades do modelo americano? E esse episódio aí do final de semana, será que impacta também, politicamente, nessa disputa? Começando pelo fim, eu acho que impacta, porque, de novo, o Trump é demonizado pela academia, pela imprensa, e pelo Partido Democrata. E aí o público vê mais uma tentativa de assassiná-lo, fica aquela coisa, poxa, será que ele talvez não seja vítima nessa história? Será que ele é uma ameaça à democracia, ou aos democratas no poder, e à burocracia que eles controlam? Então, acho que cada vez mais gente independente acaba tomando o lado de quem vem sendo perseguido pela instrumentalização da justiça, e por malucos instigados, de alguma forma, pela retórica democrata. Quanto às pesquisas, Brown, sim, você está certo, tem que lembrar sempre do colégio eleitoral, não é voto majoritário, a Hillary ganhou com alguns milhões a mais, e o polimarket que já leva em consideração a probabilidade dentro do colégio eleitoral, a última que saiu está exatamente empatada. Exatamente. Então, é no Photoshop. no voto majoritário, as pesquisas nacionais mostram algumas, a Kamala Harris um pouco à frente, isso não é suficiente para ela vencer. Se ela tiver menos de três pontos percentuais, em âmbito nacional, tudo leva a crer que ela perde. Por quê? Porque grandes conglomerados cosmopolitas, como Nova York e Califórnia, votam majoritariamente na democrata. Mas você precisa dos swing states, você precisa do voto no cinturão da ferrugem, você precisa dos votos nos estados que estão na dúvida. E aí, esse atentado, a própria Kamala Harris fugindo das entrevistas, o J.D. Vance como uma escolha que gerou controvérsia no início, mas eu acho que ele consegue se comunicar bem com esse eleitor do que chamam de Middle America, classe média, média baixa, trabalhador branco nos Estados Unidos. Esse pessoal acaba ressonando a mensagem do J.D. Vance. Então, de novo, está longe de qualquer lado poder cantar vitória nesse momento, é uma disputa acirrada. Eu acho, hoje, com a fotografia que nós temos, eu acho que o Trump ainda é o favorito, mas por pouco. E esse tipo de episódio aí, que vem à tona, eu acho que acaba reforçando a imagem de que ele é alguém que ameaça um sistema percebido como corrupto, em essência, autoritário, e que não quer largar o osso de jeito nenhum. E a troca de candidato mudou alguma coisa, ou consta a substituição do Biden pela Kamala, que essa era a aposta dos democratas, que ela seria mais forte que o tio Paulo, como o Salles fala, o Uncle Paul, né? Será que resolveu para o lado democrata ter efeito? Não, sem dúvida mudou. Veja, não fosse a substituição, era uma derrota certa para o lado democrata. A cúpula democrata se deu conta disso, tentou antecipar o debate, porque o primeiro debate que tivemos na semana passada era para ter sido o primeiro debate Trump e Biden. Então, os democratas conseguiram forçar o Trump a participar de um debate precoce, justamente para testar o seu candidato senil. O teste fracassou e a cúpula foi lá e substituiu. Quando a gente viu o debate semana passada, na terça-feira, do Trump com a Kamala Harris, a primeira coisa que chamava atenção era justamente o fator da idade. O Trump já perdia aquela vantagem de ter mais energia ao lado de um senil, e ele era o tio idoso na sala. Então, óbvio, óbvio que isso favoreceu os democratas. Souberam trabalhar bem o preparo da Kamala Harris para jogar algumas cascas de banana e tirar o Trump da zona de conforto. Tem um whistleblower que denunciou, sob perjúrio, que a equipe da Kamala Harris recebeu as perguntas com antecedência. E mesmo que não tivesse esse whistleblower, chama muita atenção que os dois moderadores estavam totalmente do lado da Kamala. Eles eram partidários. Então, foi um debate, na verdade, de Trump contra três. Mas o Trump, mesmo assim, podia ter se saído melhor, na minha opinião. Alguns mais independentes até gostaram de ver um Trump menos agressivo, porque essa imagem dele é uma imagem que afugenta um pouco o eleitor que liga mais para questões estéticas. Não gosta do estilo Trump de cena. E ali ficou claro que a Kamala estava até um pouco mais agressiva. Então, eu não acho que esse debate foi uma vitória tão clara assim do lado democrata. Mas é óbvio que a substituição de Biden por Kamala Harris ajudou o democrata, o lado democrata, e colocou em pé de igualdade uma disputa que estava, com certeza, na mão do Donald Trump. Ô Salles, e falando aqui do Brasil outra vez, muita gente tem especulado que se o Trump ganhar de fato, aí até aquelas decisões do Supremo Tribunal Federal poderiam ser revistas, que o Trump colocaria o governo americano para pressionar o Brasil, poderiam vir sanções dos Estados Unidos contra o Brasil para pressionar o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula. Você acredita nisso? Ou em algo do tipo, Salles? Eu acho que é a grande probabilidade, claro, difícil falar isso com certeza, mas eu acho que é a grande probabilidade de algo mais contundente do governo americano contra esses desmandos, contra esses abusos, contra essa inobservância das garantias fundamentais devido ao processo legal, enfim, tudo que nós sabemos de cor e decorada, de trás para frente aqui. O Trump passou por isso. Aliás, está passando por isso lá nos Estados Unidos. Não sabe o que é ter os seus correligionários perseguidos, o que é ter os seus apoiadores políticos perseguidos, injustamente, demasiadamente, desproporcionalmente. Então eu não tenho dúvida de que aquilo que for constitucionalmente aceito lá nos Estados Unidos, juridicamente possível, eu acho que tudo que tiver no alcance do governo americano com o Trump eleito para fazer de alguma forma pressão contra esses desmandos aqui no Brasil, eles vão fazer. Eu não tenho a menor dúvida disso, não. Eu não tenho a menor dúvida Obrigado.